Vocês ficaram com alguma dúvida daquilo que a gente conversou ontem? Eu tô com dúvida ainda na visualização pra diferenciar elas as glândulas as salivares? É Deixa eu só abrir aqui Espera aí Deixa eu colocar aqui também o HD externo Só por conta das lâminas se a gente precisar de ir lá já tá tudo conectado Só um instante Tá tudo Tchau 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 já? Tá sim. Tá sim. É na identificação das glândulas salivares? Não, aqui tá no slide das glândulas anexas, só falando quais são. Não, sim, mas a sua dúvida é na identificação das salivares. Isso. Visualização. Então, olha aqui, ó. A parótida é exócrina, composta, acinosa e serosa. O que que significa isso? Significa que ela vai ter ductos em diversos calibres, certo? É. Estou tentando puxar aqui para ver o meu parótida aqui na escaneada. Não sei se... Não. Tá travando para vocês? Tá. Achei que fosse uma internet. Tá travando, gente? Deu uma travada, mas agora acho que melhorou. Vamos ver. Voltou. Então, olha só. Se é uma glândula exócrina, você vai ter a presença de... Só que a gente tá enxergando ductos de diversos diâmetros, de diversos calibres na mesma lâmina. Então, aqui no 2, ó. Ele tá representando um ducto, inclusive esse ducto tá dentro do lóbulo. A gente classificaria como intralobular. Aqui tem um outro, ó. Certo? Esse ducto aqui, ó, já tá entre lóbulos, né? Do lado de fora. Então, a gente tá vendo um ducto. Então, a classificação que a gente vai fornecer para essa glândula é de exócrina. E além da gente enxergar esse ducto, nós estamos enxergando mais de um ducto. Então, a classificação seria como composto. Mas aí sempre surge aquela dúvida. Eu tô vendo dois ductos, três ductos, quatro ductos de uma única glândula? Ou eu tô vendo quatro ductos, cada um de uma glândula diferente da outra? E pra gente resolver esse problema, a gente usa o artifício diâmetro do ducto. Se os ductos que a gente tá visualizando apresentam aproximadamente o mesmo diâmetro, significa que cada ducto pertence a uma glândula exócrina. Simples, no caso. Quando a gente tem mais de um ducto e cada um com diâmetro diferente, significa que houve ramificação desses ductos. E a consequência disso é que essa glândula é composta. Ela tem vários ductos na mesma glândula. Isso é conteúdo do semestre passado. Eu não falei disso ontem, considerando que vocês lembravam disso. Eu, nas aulas anteriores, tinha comentado um artifício que a gente usa muito, que é quando a glândula é o órgão, ela tem uma grande chance de ser composta. Quando a glândula faz parte de um órgão, ela tem grande chance de ser simples. Glândulas exócrina. Glândulas exócrina. Glândulas exócrinas. A parótida é um órgão. Então, a gente tem duas características colaborando aí para a identificação dela como uma glândula exócrina composta. Travou aqui. Travou. Deixa eu ver se eu consigo ligar o áudio pelo celular, gente. Começou de novo o problema, né? Porque eu não estava tendo mais esse problema. Teams. Como está aqui, tá? Tá? Tchau. Deu certo? Deu. Então, vamos lá. Deixa eu só encaixar o celular aqui no suporte. Então, ó. Voltando aqui. A glândula parótida é um órgão. Esse artifício, a gente tinha comentado já anteriormente. Quando a glândula é o órgão, ela tende a ser composta. E quando ela faz parte do órgão, ela tende a ser uma glândula simples, né? A outra detalhe que a gente pode observar é o diâmetro dos ductos. Então, como nós estamos percebendo ductos de diâmetros completamente diferentes, a gente sabe que houve ramificação desses ductos. E a consequência disso, quando existe ramificação de ductos, é que essa glândula, ela tem mais de um ducto, portanto, classificada como composta também. Bem, então, uma coisa colaborando com a outra para a gente gerar essa classificação, tá? Com relação aos adenômeros, a gente tem dois critérios para observar. Um é o formato dos adenômeros e a gente percebe que eles são esféricos, olha lá. E, portanto, essa glândula vai ser classificada como acinosa. Lembram disso? E o outro critério de classificação tem relação com o tipo de secreção, que pode ser serosa ou mucosa. E a glândula pode apresentar adenômeros serosos e adenômeros mucosos e, consequentemente, ser classificada como seromucosa. Aqui todos estão da mesma cor e a gente vai considerá-los como muito corados. Além de muito corados, esses adenômeros costumam apresentar, como eu mostrei nessa imagem aqui, olha. O lume bem fechadinho. Muito difícil da gente ver o lume no adenômero seroso e os núcleos esféricos. Porque quando a gente tem uma cor só, a gente fica com dúvida. Será que isso é muito corado ou é pouco corado? Então, esses outros critérios ajudam bastante, tá? Diferente do adenômero mucoso, que não tem naquela glândula lá. Mas olha como que ele é. O lume é mais amplo e o núcleo achatado na periferia. Essa glândula, que é a parótida que nós estamos observando, todos os adenômeros, além de esféricos, mostram-se bem fechadinhos e com o núcleo esférico. E a gente classifica isso como adenômeros muito corados e serosos. Então, a classificação completa dessa glândula é exócrina, composta, é sinosa, serosa. Enxergou, Isabela? Sim. Consegue fazer essa relação do número de ductos com a classificação de simples e composta? Entendeu essa ideia do ducto ser ramificado ou não? Lembrou disso? Porque a gente falou disso no trimestre. Sim, mas tem aqui. Tá? Aqui, ó. Esse pedaço está ótimo. A gente está vendo os adenômeros. Tem dois ductos com diâmetro completamente diferente. E os adenômeros esféricos. E com essa classificação de serosa. Então, ela é composta, acinosa, serosa. Tá? Quando a gente vai para a glândula mandibular, que é a mesma coisa de submandibular, ou para lingual, sublingual, a classificação é outra. Ela é composta também, mas ela passa a ser uma glândula túbulo, acinosa, seromucosa. Então, a ideia de ter ductos, dos ductos apresentarem diâmetros distintos, se mantém. E a gente consegue perceber isso. Eu tenho ducto com diâmetro maior, ducto com diâmetro bem menor, ducto com diâmetro menor ainda. Mas isso tudo é ducto. Então, eu tenho vários ductos numa mesma glândula. Será que esses ductos pertencem a uma única glândula ou não? Pertencem, porque eu estou vendo diâmetro distinto. Se eu estou vendo diâmetro distinto, houve ramificação. Então, ela é exócrina composta. Tá? E, além dos ductos, a gente tem que observar os adenômeros. E a gente consegue perceber adenômeros redondinhos. Olha lá. E adenômeros alongados, como esse aqui, como esse outro aqui. Certo? Trazendo pra gente aquela classificação de túbulo acinosa. E, além disso, alguns pouco corados e outros muito corados. Trazendo pra gente a classificação de seromucosa. Porque a gente vai ter adenômeros serosos e adenômeros mucosos. Então, a submandibular e a sublingual é exócrima, composta, túbulo acinosa, seromucosa. Correto? Sim. Deixa eu só mostrar, então, pra gente fechar. A dúvida era essa, Isabela? Era. Aí, nesse caso, predomina os serosos, né? Sim. E essa vai ser a diferença. Entre a submandibular e a sublingual é predominância. Só que a gente não está, obrigatoriamente, observando Lâmina de glândula submandibular e sublingual de humanos. E, às vezes, isso pode variar um pouco de espécie animal pra espécie animal. Então, isso pra gente, às vezes, passa a ser uma característica teórica. Ou o pedacinho do corte que eu peguei não está traduzindo essa ideia pra gente. Então, é só tomar um cuidado com essa questão da predominância. Isso é da espécie humana, na serosa e na, desculpa, na sublingual e na subandibular. Na subandibular, predominância de seroso. Na sublingual de mucoso. Mas nem sempre é o que eu vou perceber com clareza na lâmina. Em função do corte, do tipo de animal que eu tirei a glândula, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Uma imagem da submandibular. Tá compartilhando o microscópio virtual? Tá sim. Você consegue perceber que essa glândula tá mais arrocheada do que clarinha, né? Quando a gente olha. Mas tá vendo como os adenômeros serosos estão concentrados num determinado ponto e depois tá só espalhado algumas células serosas no corte todo? Se a gente olhar só esse pedacinho aqui, ó. Nós não vamos achar que ela é predominantemente serosa, não. Porque o seroso é só isso, ó. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa caracterização em função dessa predominância. Isso nós estamos falando do todo, quando a gente pega a glândula como um todo, tá? Mas vamos pegar esse campo aqui, ó. Qual que seria a classificação completa da glândula considerando esse campo? Então, vejam se vocês conseguem perceber a presença de ducto. Tem um pedaço aqui, ó. Deixa eu tentar ver aqui no celular se tá com delay de mão. Não, tá não. Aqui, ó. Ducto. Isso aqui também é ducto. E tá assim. Já tô mostrando o outro. Esse também é ducto, ó. Esses dois aqui embaixo também são ductos. Certo? E tem esse outro aqui, mais à direita, ducto também. Que nininho. Olha lá. Isso tudo é ducto. Com diâmetro diferente. Correto? Então, a gente pode falar que ela é exócrina composta. E tamo vendo adenômero redondo. Outro adenômero redondo aqui, ó. E tamo vendo adenômero alongado. Aqui tá até meio difícil de ver o formato dele, né? Mas são adenômeros tubulosos. E, além disso, muito corados e pouco corados esses aqui. Então, ela vai ter formato dos dois tipos e qualidade da secreção dos dois tipos. Então, ela é túbulo, acinosa, seromucose. Olha lá. E o conjuntivo da corada aí nesse tom esverdeado, acinzentado. Tá? Pegou? Peguei. Agora deu. Quando você vai pra sublingual, tem pouquíssimo adenômero seroso. É muito mais claro do que estudo. Porque aqui, nessa que a gente tá enxergando... Se não me engano, é de camundongo essa, tá? A gente tem células serosas espalhadas no órgão como um todo. Na espécie humana, geralmente é comum o adenômero ser seroso ou o adenômero ser mucoso. Mas a classificação não vai mudar. É a mesma classificação. E aí a gente enxerga com muita nitidez a predominância do seroso. É que você espalhou as células serosas, olha. Tudo espalhado no órgão, né? Então fica mais difícil da gente perceber. E na sublingual é muito mais mucoso do que seroso. Mais claro do que o adenômero seroso. Tá? Fernanda? Oi? Você pode repetir o que você falou que na espécie humana é diferente do camundongo? Por quê? Eu chamei atenção que na espécie humana os adenômeros serosos são inteiros serosos. Como esses aqui que a gente tá vendo. Porque olha o que que tá acontecendo aqui nesses adenômeros. A gente tem algumas células mucosas e outras células serosas no mesmo adenômero. Na espécie humana isso não é comum. O adenômero é ou seroso ou mucoso. Mas isso não muda a classificação da glândula como seromucosa. Ela continua sendo seromucosa do mesmo jeito. Porque ela vai ter tanto secreção rica em água e íons, quanto secreção rica em proteínas e carboidratos. Pegou? Olha aqui ó, esse adenômero aqui por exemplo, ele tem uma célula serosa, uma célula mucosa. Uma célula serosa, uma célula mucosa. Uma célula serosa e outra mucosa aqui do lado. Tá uma do ladinho da outra. Esse adenômero já é preferencialmente mucoso com uma celulinha serosa aqui e uma outra do lado de cá. Na espécie humana isso não é comum, tá? Só que a gente quer aprender a fazer essa classificação geral, né? Então a gente consegue, a partir da observação de qualquer uma dessas glândulas que tenha esse padrão de classificação, observar. Não tem problema, isso não muda pra gente, não faz diferença pra gente. Certo? Fernanda. Oi. Cérula mucosa e mucosa e mucosa tanto faz, né? O quê? Cérula mucosa e mucosa e mucosa tanto faz, né? É a mesma coisa, tá? Também, tubulo acinoso ou ácido tubuloso, a mesma coisa. Beleza. A dúvida é só se poderia falar dos dois jeitos. Pode, pode sim. Obrigado. Nada. O que mais? Deixa eu ver aqui. Eu não tenho aqui no arquivo a nossa lâmina de pâncreas estava muito ruim, sabe? E não está aqui nesse arquivo. Foram as lâminas que foram escaneadas depois e que a gente pediu para incluir no site e não foram incluídas ainda. É a de fígado, que é a lâmina 70, e a de pâncreas. Eu não estou lembrando o número dela. Que cor. É 68. Deixa eu ver se ela está lá. Tá. 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 Tá, não. Tá. Tá. Eu acho que com as imagens que a gente tem a gente consegue cumprir essa questão da visualização. Fernanda, eu não sei se ajuda, mas vou mandar aí no chat. Tem um site do Projeto Unioeste que tem várias lâminas. ajuda. Ajuda. Tem tubo acinosa, exócrina. Aí eu mandei no chat. Deixa eu compartilhar aqui com você. E aí ela vem com umas setinhas. e nessas setas mostra o que que é, o que que é duco do secretor, vaso. Compartilhou? Tá sim, tá compartilhando. Compartilhou. Deixa eu voltar aqui. Quatro vezes. Olha aqui, ó, no pâncreas, as ilhotas, coradas mais claro, tá vendo? E a parte exócrina, né? Quero ampliar mais, peraí. Dez vezes. Olha aqui, ó, tem ducto aqui. É difícil da gente ver o ducto no pâncreas. Nesse aumento ainda é melhor. Porque quando a gente amplia muito, tem aquelas células centrocinosas que dificultam bastante essa questão da visualização. Aqui tudo parte exócrina e aqui endócrina, olha, as ilhotas. Aqui não tem aumento maior, não, Fernanda? Ah, tem que ir pra baixo. Isso, aí você vai pra baixo, mas se você quiser também, só clicar nessas duas setinhas pra direita, vai sempre pra seguinte. E aí, normalmente, é uma imagem maior. Tá. Olha aqui, gente. Esse aqui tá ótimo. Usa denômeros, que são esféricos, tá vendo? A gente deu a classificação como a sinosa, mas alveolar é sinônimo, tá? Porque aqui tá falando alveolar, só pra vocês não ficarem confusos. Ductos. Tá aparecendo esse. E a parte endócrina, olha, o cordonal. A marca d'água atrapalha um pouquinho a visualização, né? Mas muito pouco. Aqui, ó. É, às vezes atrapalha mesmo. Porque pega exatamente assim. Ah, tá muito bom esse site aqui, ó. A única coisa que eu falo pra vocês darem uma olhada, sempre se tem no da PUC ou naqueles outros que eu compartilhei com vocês, é porque lá você anda na lâmina, né? Aí é a foto. Mas tem muita coisa boa aí, ó. É só essa diferença, né? Olha aí a porção endócrina com os diversos capilares e o cordão de células. Nessa coloração, a gente nem tá conseguindo perceber aquela diferença de células acidófilas, células basófilas. Lembram que a gente falou ontem da célula alfa, da célula beta, produtora de glucagon, de insulina, de polipeptídeo pancreático, né? Aqui tá tudo da mesma cor, né? Muito difícil, na verdade, da gente perceber. Vamos ver aqui pra frente se tem alguma outra. Não, tá lindo. Olha esse vaso sanguíneo aqui, cheio de massa. Olha um pedacinho de um ducto pequenininho aqui junto, ó. Tá vendo? Depois eu vou entrar nele, porque tá parecendo que ele deve ter algum campo de microscopia virtual que a gente desloca também. Tem tanto site, gente, que a gente não consegue acessar todos, não, né? Olha aqui, tamanho do vaso. Perfeito. Muito bom. E tem um texto, né, interessante. Ótimo, Fernando. Muito obrigada. E aí, tem mais alguma dúvida nas glândulas salivares, pâncreas, pra gente fechar o fígado? Ou podemos finalizar o conteúdo de fígado? Podemos? Acho que foi. Então, ontem aqui a gente fez a diferenciação dos lóbulos hepáticos, né, com a veia centrolobular, os capilares sinusoides entre as fileiras de hepatócito, né? E a gente sabe da presença dos dutos muito fininhos, os canais muito delgados também entre as fileiras de hepatócito, mas um fluxo percorrendo no sentido contrário do centro do lóbulo pra periferia, pra trazer a secreção exócrina, que seria a bile, para ser conduzida pra fora do fígado, né? Trabalhamos com a ideia da identificação no modelo lóbulo hepático. Comentamos que na extremidade dos lóbulos hepáticos, né, em algumas a gente vai encontrar no tecido conjuntivo a atria de portal, e essa área é chamada de espaço-porto. E a gente tem nela sempre uma artéria, uma veia, geralmente de pequenos calibres, né, de pequeno calibre, e um ducto que transporta essa bile, que tá recolhendo essa bile lá do lóbulo pra fora dele, e vai fundir com outro ducto até a gente ter a retirada da bile de dentro do fígado pra ser conduzida para a vesícula puliar, né? Alguns autores não trabalham com a identificação, a descrição no modelo lóbulo, e sim no modelo aço no portal, se a gente pegar dois lóbulos emparelhados, né, a gente faria isso usando, partindo aqui de veias centrolobulares e espaços-porta nas extremidades, tá? Não é uma classificação que a gente usa corriqueiramente, uma descrição que a gente usa corriqueiramente. E o outro modelo, né, é o lóbulo portal, onde o espaço-porta fica localizado na região central da estrutura, né, é no modelo de um triângulo e cada uma das extremidades desse triângulo reside no interior de uma veia centrolobula, tá? É só a forma de descrever diferente, né, gente? Mas a ideia é a mesma. Vocês têm alguma dúvida na identificação dos componentes da atria de portal? Não, esse tá tranquilo. Uma artéria, uma veia de médio ou pequeno calibre e o ducto biliar. Como é que a gente vai ter certeza do ducto? Epitélio de revestimento simples, cúbico, variando no máximo a bia estratificado cúbico, né? Porque os vasos sanguíneos apresentam o epitélio simples e pavimentoso, que é o endotélio, na verdade, né? Tá certo? E aqui, né, a veia centrolobular. Só o endotélio e em vários pontos a gente vai perceber continuidade da luz do capilar sinusoide com a luz desse vaso sanguíneo, tá? Dessa veia centrolobular. O sangue, ele vai transitar pelos capilares hepáticos, que são sinusoides, numa velocidade reduzida. E isso é muito favorável para a condição fisiológica do órgão. Porque o sangue passando dentro de um vaso tem o diâmetro aumentado. Trajeto tortuoso, essa diminuição de velocidade favorece esse encontro do sangue com o endotélio e, consequentemente, trocas de substâncias com os hepatóticos, né? Na verdade, retirada de várias substâncias para que elas sejam conduzidas para o hepatócito, por exemplo, para metabolização, para destruição, para utilização, né? Reutilização desse material. Então, vamos dar o exemplo da bilirrubina, por exemplo. Provavelmente vocês estão trabalhando isso lá na biologia celular ou já trabalharam, né? Quebra-se lá no vaso a hemácia com a hemoglobina, faz uma destruição parcial dela e, posteriormente, isso precisa de ser ainda modificado, trabalhado pelos hepatócitos. Especificamente lá, inclusive, no retículo endoplasmático liso desses hepatócitos, né? Então, vai precisar desse contato íntimo aí, certo? Aqui é a trilha de portal. O que eu quero chamar a atenção é da estrutura do fígado, né? De uma maneira geral, quando a gente fala de estrutura do fígado, a gente tem que conseguir identificar os hepatócitos, né? Essa ideia das fileiras de hepatócitos no modelo radial ajuda bastante, né? Aqui, ó. Como se fossem raios do sol, né? E entre eles, os capilares sinusoides. A gente tem um tipo de célula residindo no capilar sinusoide, nos capilares sinusoides hepáticos, que é o macrófago, né? Esse macrófago aparece como uma célula fixa residindo no interior desses capilares sinusoides. Eu não sei se vocês chegaram a estudar os macrófagos fixos com o Paulo, né? Porque, na maioria das vezes, gente, a maioria das vezes não, o macrófago é uma célula livre, né? Ele se desloca atrás da substância antigênica para fazer a fagostose e as tarefas todas que ele tem que desempenhar. Só que alguns macrófagos, esses especificamente aqui do fígado, né? Invadem a luz do vaso sanguíneo e ficam presos à parede do vaso sanguíneo. E aí, como o sangue está transitando, ele não precisa se deslocar atrás da substância antigênica. Que é ela que chega nele e ele vai executar as mesmas tarefas de qualquer outro macrófago. Só que ele funciona como uma célula fixa, né? Como um macrófago fixo. Esses macrófagos que residem na luz dos capilares sinusoides hepáticos foram descritos por Kupfer e são comumente conhecidos, ainda cita-se muito esse nome como células de Kupfer. São macrófagos fixos. A gente tem uma trama de fibras reticulares entre os hepatócitos, exatamente para sustentação, para formação dessa trama. Porque o fígado, quando a gente pensa em células do parênquima desse órgão, é propriamente dito só hepatócitos. E como é que eu vou montar esses hepatócitos obedecendo esse arranjo celular, né? Então vai ter que ter algo sustentando. Como tem lá dentro da medula, como tem outros órgãos que a gente fala que são, entre aspas, né? Exclusivamente celulares. Só célula hepática que eu tenho aqui, só hepatócitos que eu tenho como componente do órgão mesmo. O resto é conjuntivo que vai estar sustentando, é vaso sanguíneo que vai estar ali sustentando, tá? E a trama de fibras reticulares aparece como arcabouço de sustentação, que vai dar suporte para que essas células residam com esse padrão de disposição, né? Mas para a gente enxergar a fibra reticular, porque eu não estou vendo fibra reticular aqui. Tem? Claro que tem. Você não está vendo porque você precisa, obrigatoriamente, para a visualização de fibras reticulares, de corar especificamente essas fibras, né? Tá? Essa imagem está muito boa para a gente identificar as fibras reticulares. Fibras finas, delicadas, ramificadas. Lembram? Formadas pela proteína colágeno, com associação de glicoproteínas, de proteoglicanos, né? Colágeno do tipo 3. Essa fibra é flexível, não tem elasticidade e não tem resistência à tração. Então, ela rompe com muita facilidade. Mas o papel dela não é proteção contra esse tipo de lesão, é simplesmente sustentação das células naquele modelo de disposição ali, né? Aí, o macrófago fixo lá dentro do capilar sinusoide, né? Aqui, na verdade, é o endotélio, a célula endotelial. Aqui é um macrófago. Aqui, nesse desenho, está começando a aparecer um espaço que ele é muito citado quando vocês forem estudar a parte da biologia celular relacionada a fígado, tá? E ele é muito citado quando vocês forem trabalhar detalhadamente a parte fisiológica desse órgão. Aqui, pra gente, a gente mostra onde ele reside, mas ele é simplesmente um espaço, tá? Ele é chamado de espaço de disse e ele mora exatamente entre a célula endotelial, tá revestindo internamente o vaso sanguíneo e o hepatócito. Então, ele é um espaço de trânsito muito intenso, porque um monte de coisa sai do vaso sanguíneo em direção ao hepatócito e um monte de substância sai do hepatócito em direção ao vaso sanguíneo. Então, a gente diz que o espaço de disse é um espaço de trânsito intenso em ambos os lados, em ambos os sentidos, né? Tá certo? Olha o espaço de disse aqui. Então, aqui em cima é um capilar sanguíneo. E aqui ele tá mostrando que esse lado é o lado de fora do vaso sanguíneo, desculpa, do lóbulo, e esse lado aqui é o lado do centro do lóbulo. Então, a partir desse desenho, como que eu poderia fazer a denominação desses dois ambientes? Simplesmente por conta dessa seta aqui que tá me mostrando que o fluxo sanguíneo tá indo aqui pra cá. E a gente sabe que o sangue transita nos capilares sinusoides entre os hepatócitos exatamente nesse sentido, tá? O espaço de disse tá aqui, ó. Os buracos são esses aqui, gente. Olha só, o que tá no sangue aqui praticamente atinge direto a célula hepática. São fenestras, são espaços entre as células endoteliais. Por quê? Porque no capilar sinusoide você não tem zona de oclusão vedando e você acaba tendo uma comunicação do interior do vaso sanguíneo com o tecido subjacente através do espaço entre as células. Aqui tá parecendo mais que é uma fenestra pelo tamanho dele, né? Mas a gente tem aqui do lado, ó, a presença do espaço entre as células endoteliais propriamente ditas, né? Eu gosto muito desses slides, gente, que eu tenho aqui. Depois vocês peguem eles lá no material que eu disponibilizei pra vocês porque eles mostram pra gente o que que... Isso é bioquímica pura, né? Então, pra ajudá-los aí nessa integração, olha. O que que vai diminuindo à medida que o sangue transita nesse fluxo aqui, tá? O que que vai aumentando... Olha o hepatócito aqui, tanta coisa que tem lá dentro dele, né? O espaço de disse continua existindo aqui, né, gente? Entre as células endoteliais e os hepatócitos, tá? A gente tem retículo rugoso e retículo niso muito desenvolvido nessa célula, tá certo? A gente vai encontrar uma grande quantidade de mitocôndrias, inclusive elas aparecem espalhadas por todo o órgão, né? Olha o tanto de retículo niso que tem. Todo esse fundinho aqui, cor de rosinha, esses minhoquinhos cor de rosa aí, são faixas de retículo niso, tá? Gol de desenvolvido, porque também a produção de proteínas não-stossólicas é grande, núcleo frouxo, né? E o que eu queria chamar a atenção nessa imagem pra vocês é do tanto de especialização de membrana que a gente encontra entre essas células, né, de vedação, de adesão, principalmente chamando a atenção da zona de oclusão, que eu quero mostrar pra vocês a ocorrência desse canalículo biliar aqui. Então existe uma diferença significativa do ducto biliar ou bilífero para esses canalículos. Porque lá no ducto eu tenho um ducto de verdade, eu tenho uma luz revestida por um epitélio. E isso não é a realidade dentro lá, nítida entre os hepatócitos. A gente não tem a presença inicialmente de um epitélio, é simplesmente o espaço intercelular que tá recolhendo essa secreção inicialmente. Aí à medida que o volume dessa secreção vai aumentando, que eu vou fundindo esses espaços, aí eu preciso estruturar um ducto de verdade. Aí vai passar a ter um epitélio de revestimento e conduzir essa bilífero para o ducto biliar mesmo, que tá lá no espaço porto, né, mas inicialmente é só o espaço entre as células, que é onde eu vou despejando, onde eu vou jogando essa secreção. E para dar certo isso, tem que estar completamente vedado esse espaço. Essa secreção não pode descer, ela não pode atingir essa área. Então nós vamos encontrar a zona de oclusão, que com aquela ideia que a gente trabalhou no semestre passado, quando é uma especialização, como ela recebe o nome de zona contínua, ao redor daquela estrutura como um todo, né. Então você veda, você isola completamente esse ambiente aqui. E isso percorre o limite entre células no fluxo contínuo. Então eu formo um canal muito pequenininho, muito fininho, que vai estar recebendo essa secreção assim, que ela vai ser montada, elaborada, organizada, e consequentemente secretada, né. Então não existia inicialmente um ducto biliar mesmo não. São esses canalícolos, que é na verdade, que são na verdade formados simplesmente pelo espaço entre hepatócitos. Só que é um espaço delimitado, com uma vedação, né. Olha lá, os canais. Como é que vão? Permitindo uma comunicação e no final das contas vai chegar em um ponto onde existe a... Onde existe a... Onde existe essa confluência aí. Tá? Gente, só um minutinho que eu vou ter que pegar um negócio aqui para entregar. Um segundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Os canalícolos, eles estão aqui, ó. Entre as células. Deixa eu tirar isso. Os canalícolos estão aqui entre os hepatócitos. Estão vendo? E dependendo do fluxo, olha, ele vai chegar aqui. Quando eu já tenho uma confluência desses canalícolos vários se fundindo. Eu vou aumentar o volume de bile transportada. Aí eu passo a ter um epitélio de revestimento do ducto. Que no caso, inicialmente, é um ducto fininho. Que vai fundindo, fundindo, fundindo. Até formar o ducto biliar mesmo. Que é o que vai chegar lá no espaço ponto. Tá? Olha aqui num corte transversal. Exatamente isso que estamos visualizando no desenho esquemático. Zona de oclusão, zona de oclusão e o espaço entre duas células. Poucos lugares no nosso corpo acontece esse modelo de vedação assim. Para isolamento de ambientes. Né? Com fluxo. E aí é o mais bem estruturado que a gente tem nesse modelo. Tá? É o canalícolos biliar. Olha o citoplasma dos hepatócitos. As mitocôndrias inúmeras. As diversas cisternas de retículo liso, né? Algumas com ribossomos associados, retículo rugoso. E aqui esse canalzinho pequenininho. O espaço de disse é mínimo, viu gente? Olha ele aqui, ó. Entra a célula endotelial e o hepatócito. E na maioria das vezes os hepatócitos apresentam dobras, projeções da membrana, né? No modelo de microvelocidade. Então o espaço de disse, ele não fica um espaço vazio, todo aberto. Né? Um espaço de trânsito muito intenso. Tá? Olha, quando você amplia, você enxerga a grande quantidade de retículo rugoso também, né? Porque o volume de proteína produzido aqui é muito significativo, né? Muito lisossomo, muito peroxissomo, muita intocôndria. Então, pra gente ver as cristas intocôndriais é que tá difícil, não tá fácil não. E aí, bioquímica, né gente? Não sei se vocês estão tendo a oportunidade de trabalhar isso lá na biologia celular ou já trabalharam a produção de degradação. Todas as funções e tarefas que acontecem aqui, como é que é esse fluxo tanto de proteína produzida, né? Tanto de proteína não citosólica produzida, que vai ser modificada, que vai ser conduzida. Eu gosto muito desses slides, eu acho eles muito didáticos, tá? E só pra fechar aqui, a gente não deixar de falar da vesícula biliar, porque ela tem uma característica que é marcante e que a maioria dos livros cita e traz uma dúvida pro aluno. Porque a vesícula biliar, ela armazena bile. A bile produzida vai pra lá, pra ficar contida até o momento que ela precisa ser liberada. E essa é a mesma ideia, por exemplo, da bexiga, que ela armazena urina até o momento que ela vai ser eliminada do organismo. Só que na vesícula biliar, o epitélio de revestimento é um epitélio preparado pra executar uma tarefa importante de reabsorção iônica e de água. Então, o que acontece é que essa bile que tá transitando pela vesícula biliar é constantemente reabsorvida, né? Desculpa, a água e os íons dela que são constantemente reabsorvidos, trabalhando com a ideia de concentração. Dependendo do tempo que essa bile fica guardada lá dentro da vesícula biliar, ela pode conseguir concentrá-la até 20 vezes, né? Isso é muito significativo, tá? Essa mucosa, voltando pro conceito bem básico, que é o epitélio de revestimento e o tecido conjuntivo frouxo localizado abaixo dele, é uma mucosa com essa característica de absorção de íons e água, né? Então, é muito comum a gente encontrar a bordo estriada nessas células, tá? Pra exatamente aumentar a superfície de pontar, né? Aqui não tá bom de ver, não. Mas olha aqui, ó. Simples, prismático. E aqui não tá dando pra gente ver com clareza a bordo estriada, mas ela é muito comum de aparecer aqui. Quando a gente vem pra microscopia eletrônica, a gente enxerga as microvilosidades lá certinhas. O volume é menor do que o volume de microvilosidades que tem nas células intestinais, lógico, né? E aí, por isso, uma visualização mais discreta, mais difícil da bordo estriada ou bordo em escuro, tá? Mas ela existe. Simples, prismático, com bordo estriada. Muita intocôndria acumulada aqui, né, gente? O seu mesmo? Qual o papel delas aqui mesmo? Quem lembra? O que que a intocôndria faz? Produção de ATP? Produção de ATP. Como eu preciso reabsorver íons e água, eu vou fazer um gasto de energia significativo aqui em cima, né? E aí, as intocôndrias tendem a acumular na região apical da célula, tá? Só para a gente fazer o link e não achar, são células muito polarizadas, né? A tarefa que ela desempenha no ápice é completamente diferente da tarefa que ela desempenha na base. A polarização, ela tem uma relação direta com o papel daquela célula, né? Então, se vocês estiverem atentos a esses detalhes, não erram. Não tem dúvida. Ok? Ok. Tem alguma dúvida? Ou não? Por enquanto, tá tranquila. Vamos pegar os slides de endócrino aqui, deixa eu abrir. Gente, os slides de endócrino, eu não sei se vocês já estão usando eles. Alguém já pegou aí para... Pró, você colocou no Canvas? Não fiz, não? Eu acho que não. Eu fui procurar agora e não achei. Eu ia falar exatamente para vocês deixarem eles de lado, porque eu fiz uma substituição. Eu fui esse final de semana mexer na aula de endócrino e vi que estava precisando de trocar um negócio de lugar lá que estava errado. E aí, eu estava falando exatamente agora que eu vou substituir o arquivo de endócrino que está lá, que eu fiz uma modificação nos slides. Então, se eu não pus, eu já vou colocar o arquivo novo. Deixa eu ver aqui. Pode ser que eu tenha colocado e não tenha liberado. Ah, é. É isso que aconteceu. Eles estão aqui, ó. Então, o que vocês querem? Que eu disponibilize agora para vocês já começarem a seguir. Eu prefiro, prof. E aí, eu... Olha aqui, ó. Ele está aqui, está vendo? Mas não está publicado. Então, eu vou publicar. Mas eu vou substituir depois da aula os arquivos. O arquivo de sistema endócrino, tá? Ah, deixa eu substituir de uma vez. Espera aí. Não abre ele aí, não. Vai demorar dois minutos, no máximo. Melhor, né? Não, é que não. Vai demoras! Até a próxima. Até a próxima. É. É sério... Tá bom, gente, é o último conteúdo, hein? Esse é o problema, Fernanda, tá acabando. Podia ter mais um mês de aula que, pelo amor de Deus, tá tudo acumulado. Tá? Uai, não foi, não. Onde que eu pus? Deixa eu ver, né? É porque como eu tô compartilhando, aí às vezes ele não atualiza. Deixa eu parar de compartilhar a pasta aqui com vocês. Gente, não fala que passou rápido, não. Aqui apareceu, viu, Fernanda? Já tá aqui. Só tá tudo dirigido. Eu não consigo entender. Sinceramente, eu não consigo entender. Como que eu consigo projetar os slides pelo computador e eu não consigo usar o áudio? Fica travando. Sinceramente, eu não consigo entender isso. Mas, eu ligo o celular, funciona, eu resolvo o problema. Também não quero entender isso agora, não. Aqui, pra mim, não tá aparecendo até agora. Mas se já tá pra você, tá ótimo. Prof, só apareceu o estudo dirigido. Mas o slide, não. Não sei se pra Fernanda apareceu. O estudo dirigido não tinha tirado, né? É porque eu acho que naquele compartilhamento que você mostrou até lá, aí só tava o estudo dirigido mesmo. Esse chegou. Eu não sei se tem outro arquivo. Tem o slide, né, prof? Tá, eu substituí. Então, agora deixa eu adicionar. É isso, o problema. Ele me perguntou se eu queria substituir o arquivo. Eu falei que sim, mas eu não pedi pra compartilhar, né? Acho que agora foi. Mas deixa eu ver se foi o arquivo novo. Agora foi, prof. Peraí, que tem um detalhe aqui que rapidinho eu consigo saber se foi o novo ou o antigo. Foi o novo, tá certinho. Então, vamos lá. Olha só, gente. Passou rápido, né? Também achei. Nossa, demais. Enlouquecedor mesmo. Mas vocês estão bem? Que passar rápido e a gente tá aprendendo, tá dando conta, acompanhar, é bom, né? Passar rápido e a gente não tá dando conta, é péssimo. Como é que vocês estão? Acho que tá todo mundo muito cansado. Eu, pelo menos, tô muito cansada. Eu também. Destruído. Nossa Senhora. Eu acho também, Hernanda, que às vezes os professores não têm, não questão com a organização só a sua, de mostrar o cronograma, mas foi todo mundo agora no final do semestre, tacando todos os trabalhos. Então, esqueceram de dar os pontos. Aí chegou agora, tá dando ponto pra tudo e... Graças a Deus que o meu já tá tudo feito lá, né? Vocês não vêm falar que eu inventei. Só esse quadro que eu coloquei no final aí, né? Mas ele já estava, na verdade, previsto dentro da minha programação. Mas eu deixei a aula pra vocês fazerem, então... Deu tempo de fazer dentro da aula? Ou não? O quadro não todo. Não? Não, todo não. Mas é questão da ilustração, né? Ficou de forma. E a parte depois que eu até perguntei na última aula, acho que é das coisas específicas. Se eu colocava material demais ou não, então acho que foi um pouco disso. Mas vocês conseguiram entender que não precisava de aprofundar, né? Porque a minha cobrança, gente, ela vai ser da estrutura geral. Minha cobrança, ela não vai ser detalhadamente do detalhe do órgão. Eu pedi que vocês fizessem o quadro pra que vocês tivessem a ideia do todo, né? Mas o nosso foco é a identificação de estrutura geral nesse momento. Não temos jeito de fugir disso. Pelo fluxo da disciplina, pelo tempo que a gente tem, né? Então, é mais pra mostrar pra vocês as oportunidades que vocês têm e as possibilidades que vocês possuem dentro de cada disciplina de aprofundar nos conteúdos. Porque vocês concordam comigo que se a gente ficar restrito ao que acontece dentro da sala de aula, é pouco? É pouco. Sim. O professor, ele sempre vai querer mais cargo horário, pra ele trabalhar mais conteúdo. E aí, o volume de conteúdo pra cada aluno fica muito grande, né? Então, é à medida que vocês vão tendo oportunidade de investir nesse detalhamento em cada uma das matérias, né? Então, por exemplo, vocês não estão fazendo fisiologia esse semestre. Então, se você se estrutura pra aprender o básico da histologia, dessa parte, quando você chega na fisiologia, você vai aprender o funcionamento. Sabendo o básico da histologia, fica fácil. E é o momento de agregar mais informação. Porque aí você vai estar vendo o detalhe fisiológico. E pra você não simplesmente decorar o detalhe fisiológico, é o momento de você buscar o detalhe morfológico. E aí você aprende casado. Então, o curso de vocês com essa ideia do espiral, ele traz essa possibilidade pra vocês, né? E tem que falar de novo. Tem que repetir isso. E a gente tem que repetir sempre. E vocês precisam pregar isso lá no quarto ou cês, em todos os lugares que vocês puderem. Organizem-se. Porque essa organização, ela traz um ganho significativo demais pro aluno. Ele sabe o que ele tem que fazer naquela semana, né? E busquem essa organização dos professores, né? A gente precisa de lutar pra que essa organização aconteça nos dois caminhos. Porque senão a gente fica... Não adianta nada. Eu tá toda organizadinha e de repente caí em cima do meu colo um monte de demanda extra que não existia, né? Então, assim, eu acho que esse link, vocês precisam de ter muito fechado com os docentes, com os professores. É, assim, minha opinião também, eu acho que vai um pouco do... Não só do interesse, mas também com a atração, eu acho que o que o professor cria. Porque, igual na sua aula, ou até em biologia celular, tem muito uma questão de clínica voltado pro dia a dia, né? Do que que vai fazer. Por mais seja abstrato, ah, o que que essa célula faz, como que ela vai funcionar no corpo humano, eu acho que tem um pouco desse interesse. Tem algumas aulas que ficam muito vagas e aí a gente fica meio perdido só ali seguindo o que o professor tá falando. E, às vezes, você cai naquele marasmo e uma semana, duas, que você perde, aquilo dali vira uma bola de neve, né? Então, eu acho que tem um pouco desse do interesse também de sempre estar mantendo, de estar estudando. Mas, assim, opinião minha. É, e eu acho que, às vezes, quando a gente sente essa dificuldade, Fernando, então, isso aí eu acho que pode até ser algo... É, pra você mesmo que tá falando aí, repensar com a ideia de você buscar essa interação, né? Correr atrás com as monitorias. Não sei se tem monitoria em todas as disciplinas, assim, não vou saber responder, né? Não sei se que estão me vivenciando. Mas você mesmo buscar meios de fazer essa integração, né? Ou uma conversa com alunos que estão em disciplinas subsequentes, que conseguem trazer... Isso é algo que eu tento muito buscar dentro das minhas monitorias, porque os meus monitores estão em disciplinas pra frente. Então, se ele tá lá na fisiologia e enxerga uma interação com a nossa disciplina, ele trazer isso pra monitoria é muito legal, né? Porque é uma fala do aluno com o aluno, né? E mesmo a elaboração de possibilidades aí de interação entre vocês da turma, sabendo que vocês têm colegas aí que já estão num nível diferente profissional, que já atuam e conseguem trazer esse tipo de exemplificação pra esse apoio, né? Então, acho que isso é muito interessante. Tá? Então, assim, quando a gente não percebe, a gente percebe que não tá havendo essa interação, a gente tem que, criando ela, a gente faz o negócio ficar mais dinâmico, né? Então, acho que essa busca de vocês também é interessante. Ela dá uma movimentada. E vocês têm grupos de estudo aí dentro das próprias turmas, né? Isso ajuda muito. Vocês ainda têm trabalhado nesse modelo? Porque eu lembro que no semestre passado alguns alunos estudavam juntos, né? Vocês ainda continuam com essa? Pra algumas matérias, sim. Pra algumas matérias, sim. E a gente tem alguns grupos, o pessoal escrevendo artigo e tudo mais. Eu acho que isso ajuda bastante. E tem alguns alunos que dão conta de ter um pensamento interdisciplinar maior, né? Outros alunos têm um pouco mais de dificuldade desse raciocínio interdisciplinar. Então, às vezes, é buscar esse apoio, né? Ok? Tudo certo. Nós vamos ter uma aula depois, já que já passou as provas todas, que eu espero que vocês estejam presentes. presentes, presente, né? Pra gente avaliar a disciplina. E aí, eu quero que vocês tragam pra essa aula possibilidades, sugestões, críticas. Porque é assim que a gente melhora a disciplina, né? É assim que a gente consegue trazer algo novo, algo diferente para as próximas turmas, né? Eu adoro essas avaliações que os alunos fazem pra agregar aí e... Tinha de crescer, né? Com isso. Então, vamos lá. Nós vamos só começar o sistema endócrino, que os alunos costumam ter pânico de sistema nervoso, sistema endócrino, né? Mas é que na morfologia, gente, pra gente, é muito simples. Eu nem trabalhava até uns semestres aí pra trás, esse sistema, exatamente em função da nossa possibilidade de visualização morfológica. Como ela é muito restrita à diferenciação microscópica, né? Porque a macroscópica é até muito interessante. Não sei se vocês trabalharam já isso lá com o Israel. Mas a microscópica, ela fica muito restrita à simplesmente coloração. E a gente percebe, às vezes, só a seguinte ideia. A célula tá corada de rosa, é a célula X que produz tal substância. A célula tá corada de roxo, é a célula Y que produz tal substância. Nesse momento, nós não vamos falar das substâncias, porque não é a parte fisiológica, pra entender o funcionamento do corpo como um todo. Então, essa parte morfológica, dentro do sistema endócrino, eu falo que é um sistema muito pobre pra gente explorar, né? E aí fica pro final, exatamente, pra dar uma aliviada pra vocês aí. Não se assustem a hora que vocês forem estudar nos livros, porque o volume é gigantesco de informação que tem no livro, mas os capítulos, praticamente todos, tratam de uma histofisiologia do sistema endócrino. E a gente vai focar, basicamente, na morfologia, que é o nosso objeto de estudo aqui, né? Então, não vamos nos preocupar com o que o hormônio faz, como que ele atua, nada disso, porque esse não é o nosso objetivo. A gente quer conhecer a histologia da glândula. Então, eu quero entender como é, microscopicamente, a hipófise. Como é, microscopicamente, a tireoide, a paratireoide, a adrenal, e assim por diante. Essa parte que nós vamos comentar hoje, que é mais superficial, mais introdutória, ela traz pra gente, inicialmente, essa caracterização aqui. Ó, uma das coisas que eu tinha colocado aqui já ficou de fora, né? Que é o tecido de pozo. Mas, não tem problema, eu conserto aqui depois e trago de novo um novo arquivo pra vocês. Mas é só o detalhe, tá? Então, esses aqui são órgãos estruturados que fazem parte do sistema endócrino. Nem todos eles funcionam especificamente como glândulas epiteliais endócrinos, né? Tecido epelial, glandular, endócrino. Mas tem o papel, a tarefa de elaborar e liberar uma secreção que vai participar do controle da atividade de uma área do corpo, tá? Então, esse é o conceito mais amplo e geral que a gente tem. O órgão, pra fazer parte do sistema endócrino, tem que conseguir liberar um produto que vai, desculpa, que vai participar do controle da ação de uma outra área do nosso corpo, de uma porção, não vamos falar outra área, não, de uma porção do nosso corpo. Por que eu tô chamando atenção pra gente não usar o termo de outra área? Porque existe a secreção autócrina mesmo, né? A própria célula produz um produto que faz uma autorregulação dela. Não vai ser o nosso foco, mas como a gente tá generalizando, é importante a gente poder falar dessa forma mais ampla possível. A gente sabe que no timo, no trato gastrointestinal, na própria placenta, no próprio tecido de pôs, que era aqui que eu tinha colocado também, a gente vai ter exatamente isso funcionando, isso acontecendo, e algumas substâncias sendo produzidas e participando desse possível controle aí, tá? Junto com o sistema nervoso, o sistema endócrino vai participar do controle e da coordenação das funções do nosso corpo como um todo, né? E atividade. A gente não pode esquecer que existe uma tendência de atividade em equilíbrio entre esses dois sistemas, e esse equilíbrio a gente não precisa de trabalhar com aquela ideia de 50% de um e 50% do outro, mas que o somatório chegue a 100%, tá? Então, o sistema endócrino junto com o sistema nervoso consegue controlar 100% o nosso corpo. Pensando na condição normal, isso significa que se eu aumentar a minha estimulação nervosa, eu preciso reduzir a minha estimulação endócrina para que eu consiga manter o meu organismo funcionando corretamente. Porque se eu aumentar a minha estimulação nervosa e fizer uma manutenção do endócrino, eu estou superestimulando aqueles meus órgãos em questão lá que eu estou falando, que estejam envolvidos com essa atividade. O meu vizinho está quebrando a casa inteira, né? Tá? Ok? Quando a gente fala de sistema endócrino, a gente está pensando em glândulas, e o produto a gente chama de hormônio, né? Quando a gente fala de sistema nervoso, o produto são os neurotransmissores, né, gente? Basicamente, aí, para a gente entender. Essa informação aqui, eu já havia comentado com vocês no semestre passado, mas eu sempre gosto de reforçar essa ideia de que o sistema endócrino, ele vai ter uma atuação, geralmente, né, na maioria das vezes, uma atuação lenta, só que traz um efeito para aquele órgão no qual ele está atuando, para aquele conjunto de células no qual está havendo atuação, um efeito de longa duração. Isso é muito positivo para o nosso funcionamento, né? E já o sistema nervoso, que trabalha junto com o sistema endócrino, costuma trazer uma ação muito rápida e um efeito de curta duração. Mas esse equilíbrio entre eles vai ajudar nesse controle como um todo ali, tá? Eu coloquei aqui, nesse slide, os quatro modelos de atuação do sistema endócrino, né? Só que o mais comum e que a gente estuda com mais frequência é o modelo endócrino mesmo, tá? Eu vou explicar aos outros mais para a gente conhecer, mas o que a gente, na maioria das vezes, conversa é sobre a atuação do sistema endócrino no modelo endócrino, né? Que seria, a secreção é liberada, atinge a corrente sanguínea e migra via vaso sanguíneo, longas distâncias para poder atuar, tá? Então, a secreção da hipófise é despejada na corrente sanguínea, transita no nosso corpo e atua, por exemplo, na tireoide, atua, por exemplo, nos ovários, atua, certo? Então, tem uma longa distância a ser percorrida via corrente sanguínea. O modelo parácrino, ele segue basicamente a mesma ideia, só que a distância que essa substância, que esse hormônio vai circular na corrente sanguínea, é curta, tá? Então, é uma atuação parácrina. Por exemplo, uma célula endócrina do estômago libera um hormônio que cai na corrente sanguínea e atua no intestino, delgado. Então, é uma atuação parácrina. Ela cai na corrente sanguínea e migra uma distância muito curta no vaso sanguíneo e já chega no seu local de atuação, tá? A gente costuma trabalhar sempre com a ideia de endócrina de uma maneira geral. Eu estou explicando esses modelos de atuação aqui, exatamente porque agora a gente vai detalhar um pouquinho mais, né? Nesse início, tá? Olha só o outro modelo que é mais restrito, mas também pode acontecer, é o justácrino. Não cai na corrente sanguínea, mas migra por difusão via tecido conjuntivo, né? Então, uma célula do estômago endócrina libera um produto, cai no tecido conjuntivo, ele migra uma distância muito curtinha no próprio tecido conjuntivo e atua nas células do próprio estômago, por exemplo, certo? Quando a gente tem esse modelo de atuação, a gente chama de justácrino. A maior parte das pessoas não fala desses modelos de atuação do sistema endócrino. Então, eu estou trazendo isso aqui para vocês conhecerem. Alguns livros citam, se não me engano, o livro do Junqueira cita, o livro do Aéreo Stramp cita também, do Aéreo Stramp eu acho que não cita não, do Keisen Bauer, que é um livro muito bom também, né? Vocês que gostam aí da parte clínica, é um livro que traz uma condição patológica, sempre associada à condição histológica. Quem gosta dessa área, vale a pena dar uma visitada nesse livro, tá? E o modelo autócrino, né, gente, que o próprio nome está falando. Ele libera a substância, a própria célula libera uma substância que atua nela mesma, fazendo um controle próprio dela. Como é que a secreção cai na corrente sanguínea? Lá da hipófise, e sabe onde ela tem que atuar, né? Então, ela vai atuar no que a gente chama de tecido-alvo ou órgão-alvo, em função da presença de receptores. Então, não existe problema dessa substância cair na corrente sanguínea, que ela só vai conseguir atuar na célula que tem o receptor. Então, é tudo muito preparado para funcionar corretamente, né? Esses receptores são proteínas que residem ou na superfície ou dentro da célula. Em alguns momentos, o hormônio entra dentro da célula. Mas, na maioria das vezes, são receptores de superfície celular. São proteínas que residem na própria membrana plasmática da célula, que se liga a esse hormônio produzido. Inclusive, ele pode ser liberado na corrente sanguínea em uma quantidade reduzida. Alguns, inclusive, trabalham nesse modelo. Algumas glândulas trabalham nesse modelo com a concentração hormonal pequena, mas com uma ação eficaz, exatamente em função da presença desses receptores. Não tem problema, não precisa de ser muito, desde que ele consiga chegar naquela célula alta e ele vai chegar lá exatamente porque naquela membrana tem receptor. Vocês lá na fisiologia vão estudar os modelos aí de controle, os feedbacks positivos, negativos, todo esse controle hormonal acontecendo no corpo. Mas isso é fisiológico. Eu estou contando aqui para vocês essas possibilidades de modelo de atuação. Isso aqui é bioquímica. Eu só estou citando que nem todos os hormônios são proteínas propriamente ditas. A gente tem alguns hormônios esteroides, glicoproteicos, alguns aminoácidos. E aí a classe hormonal bioquímica é importante vocês conhecerem porque conseguem, inclusive, perceber modelos de atuação diferente em função disso. Né? Tá certo? Eu acho que... Oi. Rapidinho, em relação a esses hormônios, eu vi isso no cursinho, na verdade, não sei se eu estou errada, mas dependendo do tipo de hormônio, se ele é esteroide, se ele é peptídico, assim, os receptores da célula podem estar na superfície ou dentro da célula. Qual a diferença? Eu não sei qual é qual. Você pode me dizer? O peptídico costuma estar na superfície, porque é proteína e ligano em proteína, né? Tá? E o esteroide vai estar dentro da célula? Ou dentro da célula ou entre células, aí vai depender. Ah, entendi. Valeu, prof. Não tem uma regra, não. A primeira glândula que a gente vai estudar é a hipófise. Eu acho que eu vou deixar para a próxima aula, porque nós não temos tempo mais. Aí nós vamos falar um pouquinho da parte embriológica dela. Mas dá tempo, porque nós temos duas aulas para discutir endócrino ainda, tá? A gente trabalha com a hipófise pineal na primeira aula, provavelmente a gente já começa a tireoide, e na outra a gente fica com a paratireoide, adrenal, que são as que a gente vai estudar. Ah, porque o pâncreas, que está lá naquele slide inicial, a gente já falou dele, né? Ontem, parte endócrina do pâncreas. E testículo e ovário, já falamos no semestre passado, quando trabalhamos com sistema reprodutor feminino e masculino. E essa parte aqui, timo, trato gastrointestinal e placenta, a gente cita simplesmente a presença dos hormônios que participam desse controle, tá? Próxima aula a gente começa aí pesado com a hipófise. Pesado, mas é leve, tá, gente? Porque aqui nós queremos falar só de célula, a identificação delas e a estrutura como um todo, tá? Ok? Ok. Ok. Deixa eu puxar a lista de presença aqui. Ivan, torcer. Para funcionar tudo direitinho, né? Porque... Eu não entendi essa aula que começou sozinha, não. Com certeza alguém iniciou, né, gente? Mas a gente não conseguiu descobrir quem. Ok.